E você aí de casa, tem o costume de arrumar a sua cama? Muitos dizem que esse hábito pode gerar diversos benefícios, viu? Além daquela sensação de primeiro dever cumprido, é um empurrão para o cumprimento das demais atividades do dia. Em tempos de pandemia, muitos estão trabalhando em casa. E tem ainda aqueles que precisaram ficar em casa porque teve algum sintoma de covid-19, sem contar os estudantes. Por isso, inserir alguns rituais logo pela manhã pode ser o primeiro passo para um bom dia. Você já prestou atenção como começa e termina o seu dia? A Renata tem esse cuidado. Eu acredito muito que a organização vai fazer com que o nosso dia seja mais produtivo. Então, desde março, eu tenho acordado às 5 horas da manhã, nesse período, então eu acordo às 5 horas da manhã, o meu despertador desperta lá, toca a campainha, eu faço as minhas orações, que é um outro rito que eu faço, todos os dias, antes de eu sair da cama, eu faço as minhas orações, e antes de eu sair do quarto, a minha cama é organizada, eu deixo ela organizada, e para mim faz toda a diferença sim. Das 5 às 6 da manhã, eu faço a leitura de, no mínimo, 10 páginas, que é outra meta que eu coloquei para mim de manhã, no mínimo 10 páginas desse livro. depois disso, eu tomo um café, me preparo e vou para o treino, que é outro rito que eu ative também, que foi importante para mim, está sendo importante para mim nesse processo. Algumas pessoas, depois de escovarem os dentes, tomar o banho, colocar a roupa do trabalho, vêm para a sala, ligam a televisão, e é assim que começam o dia. E tem também aquela turma que não sai de casa sem tomar o café da manhã. E também tem aqueles que não saem de casa sem arrumar a cama. Acreditam que se a cama ficar desorganizada, o dia todo também será atrapalhado. É, tem aquele ditado, se não arruma nem a cama, quem dirá a vida? Bom, eu diria que a minha rotina de organização, de arrumar a cama, começou quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade, que foi através de um vídeo que eu assisti na internet, e nesse vídeo tinha um capitão da marinha, e ele dizia a seguinte frase, Se você tem vontade de mudar o mundo, então comece arrumando a sua cama. E quando eu assisti a primeira vez aquele vídeo, não fez sentido algum para mim aquilo lá, mas eu gostei, sabe? Eu gostei da ideia, então eu trago essa frase até hoje, nos meus dias, na minha vida, né? Essa rotina da Giovanna em arrumar a cama também faz parte dos rituais de muitas pessoas. Logo pela manhã eu tomo um banho, escovo meus dentes e faço uma oração. Eu acredito que é muito importante a gente se conectar com o Criador logo pela manhã, porque isso mostra para Deus que de fato Ele é a prioridade em nossas vidas. Em segundo, eu costumo fazer uma meditação. Outra coisa que é muito importante é a gente arrumar a cama, porque logo pela manhã você nem saiu de casa, mas quando você arruma a cama você já tem a sensação de uma tarefa cumprida, de um dever cumprido. E isso é uma faísca para que ao longo do dia você venha cumprir mais tarefas, alcançar os seus objetivos. Para quem não consegue manter esses rituais, a dica é se planejar para ter um bom dia. Tentar se organizar antes para evitar surpresas, ainda mais em tempos como esse que estamos vivendo. Se você não consegue manter uma rotina, pelo menos realize, ou enfim, faça, se programe para desenvolver atividades que vão te manter ocupado e nesses momentos você foca em outro assunto, em outra atividade que não seja unicamente os assuntos que nos rodeiam sobre a pandemia. Quando há um desencontro dessa rotina, o importante é manter pelo menos uma atividade em comum, uma atividade, uma situação que essas pessoas da casa possam realizar juntas. E assim, de uma forma ou de outra, vencer a cada dia. Tudo que a gente coloca como rotina da nossa vida e que é algo positivo, porque eu acredito que a organização, que arrumar a cama é algo positivo para mim, faz a diferença para mim, eu acho que a gente tem que executar, principalmente agora. Se eu não conseguir arrumar o... assim, fazer o básico do meu dia, né, quando eu acordo, que é arrumar uma cama, quem dirá a minha vida, né? Então, é para refletir, né?